Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o Frei Francisco e hoje eu fui escolhido pelo Senhor para anunciar a Sua Palavra, para te trazer a Palavra de Deus. Nós estamos, meu irmão e minha irmã, no mês de maio. E quem diz maio, quem diz mês de maio, diz mãe, diz Maria. Quem diz mês de maio, diz mãe, diz Maria. E nós estamos no mês da Virgem Maria, consagrado à Virgem Maria. Só que neste ano de 2020, também quem diz maio, diz Espírito Santo. Neste ano de 2020, quem diz maio, também diz mês do Espírito Santo. Então, neste ano de 2020, nós temos a graça de celebrar no mês de maio o mês da Virgem Maria, como todos os anos. Mas também hoje, neste ano, o mês do Espírito Santo, já que Pentecostes, neste ano, nós celebramos no dia 31 de maio, ali no último dia do mês. Então, hoje, nós estamos na metade do mês. Então, hoje eu vim falar um pouco da Virgem Maria e do Espírito Santo. Aproveitando que nós começamos hoje esse Tríduo de Pentecostes, a primeira pregação, a primeira partilha é A Virgem Maria e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Vejamos como a intimidade com a Virgem Maria nos ensina, nos ajuda a nos abrir a ação do Espírito Santo. E também como que a intimidade com o Santo Espírito nos ajuda a nós abrirmos o nosso coração para a presença materna da Virgem Maria. Então, falemos da Virgem Maria, criatura, santa criatura de Deus. E falemos também do Espírito Santo. Nosso Deus, Ele que é Deus com o Pai e o Filho. Falemos dEle, Ele que é nosso santificador. E eu gostaria já, não sei se você está no carro, no ônibus, na sua casa, mas se tiver oportunidade, eu vou usar a Palavra de Deus aqui. E gostaria de já começar citando duas passagens. Duas passagens onde nós encontramos a pessoa do Espírito Santo e a pessoa da Virgem Maria. A primeira passagem está ali no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Todo mundo conhece. É uma das passagens mais conhecidas, mais citadas. Que é o Evangelho da Anunciação. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Repete esse nome doce. Maria, nas suas tribulações, fecha o teu olho e fala, Maria. Nos teus momentos alegres, fecha o teu olho e fala, Maria. O nome da nossa mãe é doce. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, preste atenção, meu irmão, minha irmã. O que o anjo respondeu à Virgem Santíssima, aquela virgem cujo nome é Maria. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra e o anjo a deixou. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Então, essa é a passagem de Lucas. Ouçamos uma outra passagem também. Lá no Ato dos Apóstolos, capítulo 2. Lá no Ato dos Apóstolos. Então, primeiramente, ali no comecinho do capítulo 1, no versículo 12, ali vai dizer que, versículo 14, perdão, Atos 1, versículo 14, vai dizer, Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pulando agora para o capítulo 2, vai dizer, Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos, todos reunidos, aquele mesmo povo que estava reunido ali com Maria, a mãe de Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito lhes concedia, se exprimirem. Então, nessas duas passagens, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos a Virgem Maria e o Espírito Santo. Vemos que a Virgem Maria, ela foi coberta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ela. E nessa passagem também nós vemos que ela era repleta, repleta do Espírito Santo. A Virgem Maria, a igreja vai dizer, é a obra-prima do Espírito Santo. O que é uma obra-prima? Os artistas, sejam um pintor, sejam um compositor, ele sempre tem aquela obra que ele olha e fala, Esta é a minha obra-prima. A obra que mais reflete o meu dom. A obra que mais reflete o meu talento. A obra que eu mais gosto. E a palavra e a doutrina da igreja. O catecismo da igreja católica vai dizer, Que a Virgem Maria é a obra-prima do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a obra mais primorosa. É a obra mais primorosa do Santo Espírito. E quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, Quando nós nos aproximamos de Maria, Nós somos repletos do Espírito Santo. Ela é a portadora. Ela é a mensageira. Ela é a missionária. Todos nós aqui, nós nos chamamos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. E nós seguimos o exemplo da Virgem Maria. Nós queremos anunciar, nós queremos levar a mensagem do Espírito Santo, Assim como ela. Assim como ela. Então Maria, repleta do Espírito Santo. Tem um santo, Santo Maximiliano Colbe, Que vai ao ponto de dizer, Maria, ela é tão repleta do Espírito Santo, Que ele chegou ao ponto de dizer que, De certa forma, Escuta o que eu vou falar. Presta atenção. De certa forma, De certa forma, Maria, A Virgem Maria, É como que, A encarnação do Espírito Santo. Cuidado, Eu não sou herege. Porque só o verbo, Só o Filho de Deus se encarnou. Jesus Cristo. Mas aquele santo vai dizer, A Virgem Maria, De certa forma, De certa forma, Porque o Espírito Santo não se encarnou. De certa forma, Ela é a encarnação do Espírito Santo. Por que Ele diz isso? Porque o Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é o paráclito. Ele é o defensor. E nós, Nós chamamos Nossa Senhora de quem? De defensora nossa. De advogada. Na Salve Rainhas nós rezamos. Advogada nossa. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado, É o nosso defensor. Ele intercede por nós. Ela também. Ela cuida, Ela nos defende. Ela é nossa advogada. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele nos consola. É o consolador dos aflitos. A Virgem Maria também. Ela é a consoladora. Ela é nossa consoladora. Ela nos consola. Ela consola os seus filhos. O Espírito Santo é o refúgio dos pecadores. A Virgem Maria também. Então, por isso, São Maximiliano coube vendo Nossa Senhora como que o reflexo da missão do Espírito Santo, Ele foi ousado em dizer isso, Que ela é como a encarnação do Espírito Santo. Que nós possamos trazer isso em nosso coração. Às vezes, nós podemos ter medo. Ah, mas eu não posso ter intimidade com a Virgem Maria, Porque a intimidade com ela vai ofuscar a minha intimidade com Deus, A minha intimidade com o Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nossa Senhora, Ela nos comunica o Espírito Santo. Não como pai, Não como filho, Porque só a mente deles procede o Espírito. Mas, pensemos, Uma pessoa alegre, Uma pessoa cheia de amor, Uma pessoa cheia de vida, Quando nós nos aproximamos de pessoas assim, Nós também ficamos alegres, Cheios de vida. E é assim também. Quando nós nos aproximamos da Virgem Maria, Ela que é repleta do Espírito Santo, Nós também recebemos o Espírito Santo. Nossa Senhora, Repleta, Quando nós nos aproximamos dela, Ela nos comunica, Porque o Espírito Santo habita, Em seu coração. O Espírito Santo habita, No coração, Da Virgem Maria. Na Virgem Maria. Meu irmão, Minha irmã, Você quer, Você quer ver, O retrato perfeito, Da Virgem Maria? Você quer ver o retrato perfeito, Da Virgem Maria? Na palavra de Deus, Nós temos este retrato. Nós temos este retrato. Eu te convido a abrir, Lá em Gálatas, Lá em Gálatas, Capítulo 5, Lá em Gálatas, Capítulo 5, Versículo 22, São Paulo vai nos apresentar, Os frutos, Do Espírito Santo, Ou melhor, O fruto, O fruto, Do Espírito Santo. São Paulo lá, Então, Gálatas, Capítulo 22, São Paulo vai dizer, Do fruto do Espírito Santo. E qual é este fruto? É a caridade, É o amor. E aí depois, Este fruto gera vários outros frutos. Aqui vai dizer o seguinte, Mas o fruto do Espírito é, Amor, Alegria, Paz, Longanimidade, Benignidade, Bondade, Fidelidade, Mansidão, Castidade. Vou repetir, Se o caso você não tem a sua Bíblia aí com você. Mas o fruto do Espírito Santo, O fruto do Espírito é, Amor, Alegria, Paz. Primeiramente, Você quer saber se você está no caminho de Deus? Olha para a tua vida, Faz um exame de consciência. Você está amando? Você está alegre? Você está em paz? Se você tiver tudo isso no seu coração, Então você está no caminho certo. Mesmo nas batalhas, Mesmo no sofrimento, Se você tem amor, Alegria e paz no teu coração, Então você está no caminho certo. É amor, Alegria, Paz, Longanimidade, Benignidade, Bondade, Fidelidade, Mansidão, Castidade. Castidade. Estes são os frutos do Espírito Santo que São Paulo cita. Deixa eu te falar uma verdade. Nesta passagem aqui, Nós temos pintado O retrato da Virgem Maria. O retrato da Virgem Maria. Ela que é repleta do Espírito Santo. Ela que é repleta de seus dons. Ela que é repleta, Ela que soube na sua vida deixar os dons do Espírito Santo frutificar, Os frutos do Espírito Santo frutificarem. Ela é aquela que ama, Ela que é aquela que é alegre, Aquela que está em paz, O coração em paz. Ela traz em si a longanimidade, A benignidade, A bondade, A fidelidade, As promessas de Deus, Ao chamado de Deus, A mansidão, A castidade. Este é o retrato da Virgem Maria. E nós somos chamados também, Assim como ela, Assim como nossa mãe, Ela soube deixar esses frutos frutificarem em sua vida. Nós também somos convidados, Hoje, A deixarmos que os frutos do Espírito Santo frutifiquem em nossa vida. Nós que somos cristãos, Nós que seguimos Jesus Cristo, Nós que estamos aqui, Pedindo a presença do Espírito Santo. Nós somos chamados, Com a ajuda da nossa mãe Santíssima, Deixar que esses frutos aqui, Frutifiquem, Frutifiquem, Na nossa caminhada, Na nossa vida. Por isso, Eu até já te deixo essa liçãozinha de casa aqui. Eu sei que semana passada, Não sei se, Aqueles que estavam, Que nos acompanharam, Então o Frei Rodrigo te deu uma lição, Foi para você escrever o seu Magnífico. Hoje também eu vou te dar uma lição de casa. Para sexta-feira que vem. Durante toda aqui, Até sexta-feira que vem, Você vai todo dia, Todo dia, Pedir ao Espírito Santo, Pela intercessão da Virgem Maria, Um desses frutos. Lógico que, Nós temos nove, Então temos mais do que, Os dias da semana. Mas aí você vai escolher um aqui, Você vai escolher, Você vai, Pegar um dia, E vai repetir dois. Mas aí, Por exemplo, Amanhã, Sábado, Você vai pedir, Ó Espírito Santo, Pela intercessão da Virgem Maria, Minha mãe, Me dá o amor. No domingo, Ó Espírito Santo, Pela intercessão da Virgem Maria, Me dá alegria, Até rimou. Na segunda, Ó Espírito Santo, Pela intercessão da Virgem Maria, Me dá a paz. E por aí vai, Você vai pedindo, Até sexta-feira que vem, Até sexta-feira que vem, E aí sexta-feira que vem, Eu quero que você dê o seu testemunho, Testemunhando, As graças que você recebeu, Dos frutos, De ver os frutos na tua vida, Pela intercessão da Virgem Maria, Pela intercessão da Virgem Maria. Meus irmãos, Meus irmãos, Nós falamos na teologia católica, Das missões do Filho e do Espírito Santo, O que quer dizer isso? Quer dizer que, O Pai, Ele enviou, Os seus apóstolos. Quem são os apóstolos do Pai? O enviado, Apóstolo quer dizer enviado, É o Filho e o Espírito Santo. O Filho foi nos enviado para nos salvar, Para nos redimir, Para nos resgatar. E o Espírito Santo, Ele foi enviado, Para nos santificar, Para nos santificar. E o Espírito Santo, Ele já inicia, Essa missão, Ele já iniciou, Essa missão de santificação, Pela Virgem Maria. A Virgem Maria é o seu instrumento, É o seu grande instrumento. E Ele hoje, Ele quer te santificar, Através dela, Através dela. Então você, Se aproxime da Virgem Maria. Se aproximando dela, Ela nos ajuda, Ela abre o nosso coração, Para a ação do Espírito Santo. Ela abre o nosso coração, Para receber, Essa santificação. Às vezes, Às vezes nós não sabemos, Como realmente abrir o nosso coração, A ação de Deus. Basta nós, Pedimos para ela, Para a nossa mãe. Fala, Mãe, Mãezinha, Tu foi santificada, Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Fecundou a tua virgindade, Fecundou a tua virgindade, Então vem fecundar a minha vida. Aprenda isso, Aprenda isso, Nós vamos clamar isso na oração. Olhemos para a Virgem Maria. Olhemos para ela. A virgindade dela foi fecundada, Pelo Espírito Santo. E quantas vezes, A nossa vida não tem fecundidade. Ah, eu trabalho na minha paróquia, Agora está tudo parado, Mas as missões continuam. Ah, eu estou lá na catequese, Mas não tem fecundidade, O que eu faço. A minha oração, Eu rezo, Não tem fecundidade. Eu quero ser uma pessoa alegre, Mas não tem nenhuma fecundidade. Peça, Espírito Santo, Assim como tu fecundastes, A virgindade da Virgem Maria, Vem me fecundar, Vem fecundar a minha vida. Assim como tu a santificastes, Assim como tu a preparastes, Às vezes, Nós recebemos uma missão, E nós não sabemos como realizá-la, Nós não nos sentimos preparados. Podemos rezar, Senhor, Tu preparastes a Virgem Maria, Desde antes da criação do mundo, Tu a preparastes para a missão, Vem me preparar também. E nós podemos assim, Nos aproximando da Virgem Maria, Olhando para ela, Abrir o nosso coração, A essa intimidade, A ação do Espírito Santo. Então, Meu irmão, Minha irmã, Nesta noite, Nessa pequena partilha, Singela, Tão simples, A nossa ambição aqui, É que você se aproxime da Virgem Maria, E que se aproximando da Virgem Maria, Nossa Mãe, Você possa se abrir à intimidade com o Espírito Santo. Por isso, Onde você estiver, Feche o teu olho, Né? Se você estiver dirigindo, Não feche, Logicamente, Né? Fica aí, Vai escutando, Vai prestando atenção no que você está fazendo, Mas vai rezando conosco, Porque nesta noite, Nesta noite, As portas do céu estão abertas, E o Espírito Santo se derrama sobre nós, Pela intercessão de Nossa Mãe. Eu não sei se a câmera está voltada aqui, Para este ícone, Este ícone aqui, Eu gosto muito dele, Eu ganhei dele, De um amigo polonês, Ganhei no dia da minha ordenação de Aconal. Então, Não sei se vocês conseguem reparar aqui, A Virgem Maria, Singela, Ela está com as mãos cruzadas, E aqui tem uma pomba, Essa pomba simboliza o Espírito Santo. Este ícone aqui, Ele se chama Pneumatófora. O que quer dizer isso? Quer dizer, É uma palavra grega, E quer dizer, Portadora do Espírito, Portadora do Espírito, Portadora do Espírito. Reza comigo, Reza conosco neste momento. Peçamos as graças do céu, Para a intercessão da Virgem Maria. Uma transmissão da Virgem Maria. Uma transmissão da Virgem Maria. O que é isso?